Olá! No Alagoas Arte e Cultura de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre novos espaços para cultura em Alagoas. Vocês vão ver. E aqui, nesse palco importante, nesse palco sagrado, nesse palco que já abrigou vários espetáculos importantes em Alagoas, que é o palco do Teatro de Arena Sérgio Cardoso, nós já estamos, como sempre, com a boa música. A música de qualidade. Dessa vez, com uma voz e um talento feminino de alto estirpe. Dez redondos. Estamos com Amanda Lima. Amanda, é um prazer grande estar com você aqui no Alagoas Arte e Cultura para conferir um pouco desse seu trabalho, que já vai um bom tempo. A gente não vai dizer quanto, porque você é novinha. Aliás, pode até dizer que você é novinha. Então, quantos anos de estrada já, Amanda? Eu tenho nove anos, né? Nove anos de estrada já, só que dois anos eu fazia trio, tocava em banda de axé e depois eu resolvi fazer bazinho, porque era uma linha que eu mais me identificava com a MPB e tal e o pop rock. E aí eu parti para esse lado. Você é de Maceió? Sou de Maceió. Nascida e criada aqui. Então, a sua carreira começou em Maceió? Começou aqui. Começou aqui em Maceió. Eu me lembro, numa época, que você tocava ali no antigo Viabox, que hoje é G Barbosa. Isso. Toquei cinco anos lá. Começa a experiência de tocar para as pessoas fazer... Tem um retorno isso? Assim, um retorno, um feedback, as pessoas passam, falam. Eu passava e falava assim, está bom? É complicado, né? Mas eu sempre gostei muito de fazer o Viabox, porque, assim, é um ambiente diferente do bar, né? As pessoas estão ali fazendo sua feira e tal, e no fundo aquela música e tal. Mas, assim, apesar de as pessoas não estarem ali batendo palma e tal, mas eu sei que, de alguma forma, elas... Tem alguém ouvindo, né? É, justamente. E elas estão prestando atenção, porque sempre que passavam ali no caixa, dava um tchauzinho ou fazia assim. Então, isso, para mim, ganhava uma caixinha de bombom, um biscoitinho, era bom por isso, né? Principalmente... Já estava no supermercado. É verdade, é verdade. Já vai fazendo a feira, como dizem. Pois é. Mas, Amanda, vamos conferir um pouco do teu trabalho. Eu não sei se vamos começar com o trabalho da noite ou com o seu trabalho. Não, vamos começar com o trabalho do disco, que a gente está gravando agora. E é o primeiro CD que eu vou estar lançando oficialmente, né? Que eu já gravei um demo. Então, a gente está trabalhando em cima desse projeto. O disco chama Um Minuto, mas a gente vai começar com a música Descolorar, que é uma composição do compositor aqui alagoano, Júlio Sá. Muito bem. Então, com Amanda Lima, Descolorar. Vamos lá. Te consumirei, se consumará. Te consumirei, se consumará. Te consumirei, se consumará. Teu desejo. Poço. Vou me apaixonar. Te consumiu. Você não quer que dada, não vá duvidar. Vou te ab剛 Teu ganhar. Quão os meus beijinhos? Se posso te largar, o que vai rolar? Deixa de se dar como se entregar Sem temer Deus abdia, se consumará Eu sonho de consumo, ter você toda pra mim Olhar no fundo e me dizer baixinho Me dizer que está afim Quem sabe um dia vou te desfrutar Sugar até o sumo, ter descolorar Eu sonho de consumo, descolorar Sugar até o sumo, ter descolorar Eu sonho de consumo, descolorar Sugar até o sumo, ter descolorar Eu sonho de consumo Te consumirei, se consumará Te consumirei, se consumará Ter o desejo Vou me apaixonar, ver o que é que dá Não vou duvidar, vou te abocanhar Com os meus beijos Se posso te largar, o que vai rolar? Deixa de se dar como se entregar Sem temer Quem sabe um dia se consumará Eu sonho de consumo, ter você toda pra mim Olhar no fundo e me dizer que está afim Quem sabe um dia vou te desfrutar Sugar até o sumo, até descolorar Eu sonho de consumo, descolorar Ah, ah, ah Sugar até o sumo, até descolorar Sugar até o sumo, até descolorar Eu sonho de consumo, descolorar Ah, ah Sugar até o sumo, até descolorar Sugar até o sumo, até descolorar Eu sonho de consumo, descolorar Ah, ah Sugar até o sumo, até descolorar Sugar até o sumo, até descolorar Até descolorar Descolorar Se ligar no sumo até descolorar Se dar até o sumo até descolorar Sujo com o sumo Maravilha, maravilha, que delícia 10 redondo, não está não Especiado e cedo, essa Amanda Lima é 10 10 total, 10, nota 10 Pois é, mas Amanda, você trouxe uma galera aqui que vamos respeitar Também só vem, primeiro eu quero dizer uma coisa Esse programa já está descolorando, como diz a história Porque descolorar abriu aqui, o Júlio tocou descolorar E o Rafa tocou descolorar Os caras vão ter que, a gente vai ter que pagar muito direito autoral para os meninos Pois é, o Júlio está bem, viu? Está muito descolorar, descolorando demais Então, mas vamos apresentar a banda que você trouxe aqui Aqui no Contrabaixo No Contrabaixo, Jó Ribeiro, filhinho da mamãe, que gosta do 40 Do 40 é o Cuscuz, viu? Ah, está certo Aqui é o Passo Júnior, fazendo sax, flauta Virgem Maria, tudo que sopra Mício Ferreira Que já é figurinha aqui, né? Isso, já teve aqui E o Jeff Joseph, aquele homem que não gosta de dormir, né? Não, é todo mundo, mas dormir na realidade A cara dele de colchão Todo mundo gosta de dormir, né? Na realidade Dormir é bom, né, Jeff? É bacana Supimpa Espiciar de seda Bom, mas Amanda Esse é o teu trabalho Você com nove anos Consegue agora formatar um trabalho O que é? Cansou da noite Estava sentindo falta Tinha um vazio Como é essa história de você procurar Esse trabalho já vinha amadurecendo Conta um pouco essa história Do surgimento do trabalho autoral Na verdade é assim, Paulo Trabalho autoral eu falo como intérprete Você compõe também? Mas não deixa de ser autoral Tem algumas músicas minhas no CD Então, então é autoral Com parceria com a Abia Marpim Que é uma grande compositora também Com o Júlio também tem músicas, né? Parceria minha e dele E assim, eu adoro fazer o bar A noite é maravilhosa Você aprende muito Mas chega uma hora que você precisa mostrar Realmente a sua cara, né? E eu senti essa necessidade E acho que o encontro, né? Com esses músicos e tal Tem a oportunidade de trabalhar Com os músicos bons É uma troca, né? Justamente Então assim Acho que eu encontrei as pessoas certas Na hora certa, né? E tive e estou tendo Um apoio muito grande De amigos De pessoas, empresas e tal Que está patrocinando esse disco Que bom, que bom isso Mas ainda está faltando mais Está faltando, minha gente Então, a partir de agora Ela vai dar os contatos daqui a pouco Vamos precisar patrocinar aí o CD da Amanda Pois é, mas aí eu senti Essa necessidade de realmente Partir para uma coisa mais E aí eu senti E aí eu senti